Rubens Bueno Sr. Presidente, eu ouvi atentamente a questão de ordem do deputado Ivan Valente ouvi as contraditas e eu acho que não há aqui nenhuma posição do deputado Ivan Valente levantar a suspeição contra quem quer que seja o que ele quer é o atendimento à lei se o parlamento brasileiro não respeita a lei, quem vai respeitar? quem há de respeitar a lei se o parlamento brasileiro não respeita a lei? a questão de ordem levantada pelo deputado Ivan Valente tem toda a razão de ser quantas vezes eu me julguei impedido em plenário e não votei? é minha consciência não precisa ler a constituição, não precisa ler o regimento, é a consciência se tem uma comissão que tem um interesse individual e lá esse interesse individual não pode estar a presença do interessado é para dar isenção dar isenção fazer o parlamento se respeitar respeitando a sociedade brasileira então eu acho, presidente, com todo o respeito a todos sempre fui assim, nunca prejulguei ninguém nunca levantei suspeição sobre ninguém mas há lei, a constituição, está aqui o regimento da casa e nós não estamos respeitando o que nós fizemos lei para toda a sociedade até porque ninguém está acima da lei muito menos um deputado ou vamos criar mais um andar inclui esse andar quem não respeita a lei é o parlamentar ele está isento, ele está longe de respeitar a lei porque não há necessidade disso não nós temos que trabalhar para que isso tudo seja respeitado por isso ao estar aqui apoiando a questão de ordem deputado Ivan Valente venho também anunciar a presença da deputada Elisiane Gama nossa representante nesta comissão parlamentar de inquérito deputada respeitada no estado do Maranhão e que honra a nossa bancada e o suplente da deputada Elisiane o deputado Moses que vem do Ceará vem também honrar a nossa bancada do PPS nesta casa falava ao líder Carlos Sampaio senhor presidente eu peço vênia para discordar do posicionamento do deputado Ivan Valente corroborado que foi pelo deputado Rubens Bueno